Oito horas, trinta e seis minutos, iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, do sociólogo Luiz Flávio Sapore e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você ouvinte, Tatiaia, também pode participar do conversa de redação, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, nove, 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 meia, setenta, setenta e quatro, nove, 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 meia, setenta, setenta e quatro. Você manda para a gente a sua opinião em mensagem de texto, não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro, a cidade de onde você está falando. A Câmara Federal aprova o projeto que permite a compra de vacinas contra a Covid por empresas para imunizar funcionários. Rita Mundim, bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Olha, eu acho que isso é uma atitude positiva porque ela vai ajudar na velocidade de implantação do programa de imunização do governo. Então, eu acho que toda atitude no sentido de aumentar a oferta de vacinas, inclusive para o SUS, ela é bem-vinda num momento como esse. Ontem, inclusive, numa fala, o ministro Paulo Guedes falou uma coisa que a maior política fiscal que existe hoje no Brasil é a vacinação. Então, realmente, é a vacinação que salva vidas e a vacinação que vai salvar a economia. Então, tudo que vier no sentido, no sentido justo de aumentar a velocidade de vacinação é bem-vindo. Você concorda, Luiz Flávio Sapore? Bom dia. Bom dia, Eustáquio, Rita, Júnior Moreira, Eduardo, ouvintes da Itatiaia. Bom, eu tenho uma visão diferente da Rita. Eu, particularmente, não gosto do projeto, não concordo com esse projeto. Já há algum tempo a gente tem conversado sobre essa possibilidade aqui no nosso programa. E vou reforçar o meu argumento, o que eu tenho defendido já há algum tempo. Esse projeto, ele, na verdade, institucionaliza, legaliza o fura-fila. Porque ele viabiliza um tratamento diferenciado, privilegiado, para aqueles segmentos da sociedade com maior poder aquisitivo. É um projeto de lei que viola, em boa medida, os preceitos do Sistema Único de Saúde. A vacinação, do ponto de vista logístico, prático, tem funcionado, tem funcionado bem. Nós não temos caminhado na velocidade desejada, porque houve um planejamento equivocado. Então, voltando vacinas no mercado internacional. Então, não há justificativa para que a iniciativa privada entre no processo de vacinação. Aliás, o que mais me preocupa, Eustáquio, é que o projeto de lei, e acho que vai ter um destaque que vai ser votado hoje, inclusive. Me preocupa mais ainda, é a possibilidade de clínicas particulares comprarem também vacinas e oferecerem às pessoas a partir da compra. Ou seja, muitos vão poder pagar a vacina em clínicas e laboratórios particulares. Assim, devem votar isso também hoje. Ou seja, é um projeto de lei que, a pretexto de acelerar a vacinação, ele acelera, na verdade, ou oficializa, na verdade, a desigualdade. É o privilégio, o tratamento diferenciado para aqueles segmentos com o maior poder aquisitivo da sociedade brasileira. Então, não gosto do projeto, não vejo com bons olhos, e nada, do meu ponto de vista, vai contribuir para a aceleração da vacinação. Aliás, e tem mais um agravante, hein? Eu vou passando a palavra adiante. Ele permite a compra de vacinas não aprovadas pela Visa. Então, tem mais um agravante ainda nesse projeto, do meu ponto de vista. Você não acha, Jornal Moreira, que essa compra poderia agilizar o processo de vacinação, acelerar o processo de vacinação no Brasil? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, bom dia para todo mundo. Eu penso um pouco diferente do Sapore. Eu gosto do projeto. Eu acho que tem alguns pontos ali que precisam ser pensados de forma mais assertiva, como, por exemplo, essa questão da Anvisa. Acho que o primeiro ponto é, a vacina precisa ser aprovada pela Anvisa. Agora, que a empresa privada compre, vacine os funcionários, eu não vejo problema. Tem dois argumentos principais que as pessoas estão falando para ir contra esse projeto. Uma é, ah, lá nos Estados Unidos não está tendo ainda nas farmácias e tal, não está tendo nas... Tudo bem, mas lá tem vacina em abundância, né? Então, se a clínica comprar, ela vai ficar com ele encalhado. Outra história é essa questão da desigualdade também, que o Sapore citou. Eu discordo, o Sapore, nesse sentido, porque, tudo bem, vai beneficiar quem tem dinheiro, mas, ao mesmo tempo, a vacina é coletividade. Então, quanto mais pessoas vacinadas, mais a gente vai chegar naquela imunidade rebanho, na imunidade coletiva e vai, de alguma forma, ajudar as pessoas mais pobres também, porque vai liberar mais leitos, menos pessoas internadas. Então, a gente vai ter mais leitos liberados. Eu acho que começa a resolver um problema que a gente tem também. E outra questão, né? Quando você tem a vacinação também pela iniciativa privada, a fila anda mais rápido. Então, na minha opinião, é simples. É muito melhor você ter 105 milhões de doses do que 100 milhões de doses, para a coletividade, né? É uma doença coletiva. Nós precisamos vacinar o máximo de pessoas possíveis. Seja pelo SUS, era o ideal que fosse, mas a gente viu que teve um erro de planejamento. Não foi. Agora, a gente pode correr atrás com a ajuda, então, da iniciativa privada. Tem alguns pontos ali que eu não concordo com o projeto, mas, de forma geral, eu gosto. Eu acho que quanto mais vacina a gente tiver no mercado, é melhor. Bom, um dia depois de os vereadores aprovarem, em primeira votação, o projeto que inclui missas e cultos religiosos na lista de serviços essenciais, o Supremo Tribunal Federal julga hoje a liberação ou não de celebrações religiosas durante a pandemia. Isso virou uma grande disputa, uma grande polêmica em todo o Brasil, hein, Sapore? Pois é, e desnecessário, né? Uma polêmica desnecessária, porque supostamente estaria em discussão, em debate, a liberdade religiosa, o direito, né? A liberdade religiosa no Brasil. E não é o caso. Não é isso que está sendo discutido. Não é isso que o Supremo, o plenário do Supremo, deve aprovar ou deve apreciar hoje à tarde. O que está em questão é a legalidade ou não dos prefeitos e governadores, né? Ou a constitucionalidade ou não dos prefeitos e governadores restringirem, né? Restringirem, né? Momentaneamente, por alguns dias, algumas semanas, os cultos presenciais. É só isso. Não há nada que envolva a proibição da fé, do culto às várias profissões de fé no Brasil. Há uma pressão equivocada, do meu ponto de vista, de várias lideranças religiosas para que os cultos presenciais voltem a acontecer, mas está-se ignorando o que os especialistas na saúde pública têm chamado a atenção. Os cultos presenciais aumentam os riscos de disseminação do vírus. A questão é muito prática. Assim como isso acontece nos estádios de futebol, como acontece no comércio de rua, como acontece nas escolas, nas universidades, em todo espaço onde há aglomerações, o vírus se dissemina. É uma questão elementar, é uma questão técnica. Então, a restrição, olha bem, nós não estamos falando de proibição, nós estamos falando de restrições momentâneas aos cultos presenciais, me parece fundamental, em nome da saúde pública, em nome do interesse público. A questão é que as pressões estão muito grandes, mas eu acredito que o Plenário do Supremo deva reforçar o que já decidiu ano passado, dando essa prerrogativa a prefeituras e governadores. Mas, volto a dizer, não está em questão a liberdade religiosa. Esse é um direito sagrado no Brasil. Ô Eduardo Costa, você acha que é muita polêmica por pouca coisa? Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo. Eu falei isso aqui, eu falei isso aqui, anteontem, se não me engano, ontem. Nós reclamamos do judiciário, reclamamos de tudo no judiciário, principalmente da sua merdeza. E nós entupimos o judiciário com discussões que não viam chegar lá. Eu sou muito a favor, sabe, da mediação, da conciliação, da justiça privada, ocupar espaços em determinados assuntos, pra não levar pro Supremo a mais alta corte. Gente, combina o prefeito com as lideranças religiosas, a igreja fica aberta, o pastor, o padre, o orientador religioso fica lá pra atender quem precisar, e a igreja fica aberta sem culto, a pessoa vai lá, reza, vai pra casa, entendeu? Mas a gente extravasa, extrapola. Esse projeto, por exemplo, da vacina na iniciativa privada, senhor Eustarca, já disse e repito, aliás, eu podia hoje só falar que eu concordo com o Júnior, que ele disse tudo o que eu diria. Eu só acrescento o seguinte, quando tocamos nesse assunto aqui, o Pedro Lourenço do Mercado BH passou um zap pra mim na hora, dizendo, se me permitirem comprar vacina pros meus 23 mil colaboradores, eu compro, mas eu dobro. Se isso aprova, amigo, se o Calil quiser, o Zema quiser, deixa comigo que eu vou negociar. Falei assim, ô Pedro, Deus te ajudou muito, você é um cara que trabalha muito. Então é o seguinte, não vai ser só 23 mil, não. Você vai imunizar a sua turma e você vai imunizar pra mim, por exemplo, a Ventosa aqui no Jardim América. Ô Rono do Marte Minas, você vai juntar com o EPA, o Vicente do EPA, vocês vão imunizar o aglomerado da Serra. Eustáquio, nós vamos levar a vacina pros mais humildes, vamos fazer o efeito rebanho que o Júnior falou, e vamos obstruir caminhos do SUS. Uma coisa não ofende a outra, não. E isso não isenta os erros do passado no planejamento, como disse o Júnior. Mas vamos olhar pra frente, seu Eustáquio. Ô Júnior, você acha que é muito exagero? Essa discussão das igrejas que você fala, né? Isso, isso, isso. Pois é, eu acho que é uma coisa que não deveria estar nem sendo discutida nesse momento. Eu vou repetir o que eu disse aqui, e estou dizendo há muito tempo. Nós cristãos precisamos dar exemplo, gente. Exemplo. Qual que é o exemplo agora? Não se aglomerar. E num culto se aglomera? Sim, se aglomera. Numa missa se aglomera? Sim, se aglomera. Tem muita gente dentro do ambiente fechado. É simples assim. E as igrejas não estão fechadas. As igrejas estão abertas em determinados horários. O que não pode ter é culto. O que não pode ter é missa. Então, nesse ponto, eu concordo plenamente com o Sapore. É isso mesmo. Não dá pra ter agora, né? A gente precisa dar a nossa parcela de contribuição nessa história toda, né? É uma sangria desatada pra ter culto, pra ter missa. Gente, calma. Daqui a pouco. Olha, eu vou fazer uma previsão aqui pra vocês. Não tem informação de bastidores nenhuma, tá? É só uma questão de análise mesmo. Do jeito que a situação está indo, com os números caindo, do jeito que estão caindo aqui em Belo Horizonte. A gente viu o RT caindo. A gente já viu ali a taxa levemente. É uma queda ligeira, é verdade. Mas a situação está caindo. Então, o RT, do jeito que está hoje, daqui a uma semana, duas semanas, não vão estar chegando mais pacientes, como estão chegando agora, né? E as pessoas vão estar ganhando alta. Ou seja, a possibilidade da cidade voltar a reabrir daqui a 15 dias é muito alta. E, consequentemente, as igrejas, os templos vão reabrir novamente. É só uma questão de tempo. É só esperar um pouquinho que a gente vai voltar aí à missa no domingo. Vai voltar aí ao culto, sem problema nenhum. Agora, é o momento também dos cristãos da parcela de contribuição. Ô, Rita Bondinho, emendando esse tema com o primeiro, que a gente falou das empresas comprarem vacina pros seus funcionários. O Fernando de Matosinhos, aqui pelo WhatsApp, tá falando assim, por que as igrejas não compram vacinas e imunizam os seus fiéis também? É, eu acho que, repito, toda atitude no sentido de acelerar o processo de imunização, eu acho que ela é bem-vinda. Mas é preciso que haja regra, é preciso que haja, se não há coisa também, você perde o controle. Então, a lei tá sendo votada hoje, é muito positiva. Eu acho que vem a somar, a gente tem que lembrar também, que cada vacina que o setor privado comprar, ele tá liberando uma vacina lá pro SUS. Então, é questão de rapidez, é a melhor coisa que a gente pode fazer pro país, pela saúde e pela economia, é agilizar esse processo. Mas agilizar dentro das normas aprovadas, que serão aprovadas pelo Congresso. E, na questão dos cultos, eu vi ontem, ou anteontem, Nossa Senhora da Penha é a padroeira do Espírito Santo. E eu vi uma fala muito interessante do padre lá, do mosteiro lá da Penha, que é um lugar de muita reflexão, um lugar muito interessante da gente ir pra pensar na vida. Ele pedindo aos fiéis, né, que fizessem, né, pela primeira vez na história, porque são procissões e homenagens durante toda a semana. E ele passou tudo pro eletrônico, né? Então, tá todo mundo nas plataformas digitais, homenageando a padroeira do Estado. Então, é um exemplo a ser seguido. E volto no que o Júnior falou ontem, que existe um problema aí, né? Porque quando você tem o culto, você tem a oferenda lá, né? Então, a gente tem que, nesse momento de solidariedade, tá todo mundo pensando na vida. Então, a gente não pode pensar só no negócio, que os templos fiquem abertos, mas com protocolos sanitários, mas sem os cultos que provocam aglomeração. O exemplo aí é igual o jogo de futebol. Aglomerou, o vírus toma conta. Eduardo Costa, o interior de Minas registra o primeiro nascimento de bebê de um casal trans. Que seja bem-vindo, que seja abençoado, que seja feliz, que seja símbolo de um tempo novo, onde a gente joga pra escanteio os preconceitos, torce pela vida, torce pela afetividade. Veja você, veja você o que pra mim é muito triste. Atenção pra quem discorda de mim, acha isso o fim da picada, o fim do mundo. Triste, gente, é dois adolescentes e três crianças, cinco filhos de um casal de classe média alta, que tinha, esses cinco seres tinham tudo pra ser feliz. Foram criados num lar de confusões, de ameaças, de desavença, de depressão. E hoje, a mãe está morta, o pai está preso. E na hora de a justiça determinar a guarda pelos avós maternos, eles se acusaram, pelo que preferiam um amigo da família. Eu, que sempre acreditei que não tem nada melhor do que casa do vô, fiquei triste demais com essa história ontem. E que Deus proteja esses meninos e proteja o bebezinho filho do casal trans. Luiz Flávio Sapore, e esse nascimento de bebê de um casal trans, lá no interior de Minas, no norte do estado? Pois é que é interessante, sinal dos novos tempos, sinal da nova realidade de gênero na sociedade brasileira, da nova estrutura familiar que vai se conformando. É um evento muito interessante, muito importante. As pessoas vão ter que entender, as que são mais resistentes, ainda muito arraigadas, a uma versão convencional de família, a versão mais convencional, mais tradicional, de homem e mulher, marido e esposa. A realidade é outra, a plasticidade do ser humano, a diversidade do ser humano, no que diz respeito ao amor, ao afeto, à sexualidade, é muito grande. O ser humano não é um ser apenas binário. Então, a comunidade LGBTQ, que ocupou um espaço importante, vai ocupando espaço em termos da vida cotidiana e no âmbito familiar, é algo muito relevante, isso não é uma mudança qualquer, ela é apenas reveladora, volto a dizer, do que o ser humano é, na verdade. O ser humano é um ser plástico, o ser humano é um ser diverso, e a felicidade, o amor, ela pode ser encontrada através de experiências as mais diversas possíveis. Então, uma notícia que deve ser saudada, que deve ser, em alguma medida, comemorada. E para você, Rita Bundin, é um avanço? Você falou a palavra certa e ia usar outra, é evolução, né? Ainda bem que o ser humano está em constante evolução. Então, isso é a evolução da sociedade e uma evolução no bom sentido, que é a evolução das relações afetivas. Então, é uma evolução pautada pelo reconhecimento do amor, como consequência das relações, sejam elas quais forem. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui, porque esse século tem hora que ele está ficando muito politicamente correto, eu só acho que a diversidade, a pluralidade, ela não deve se transformar num discurso de guetos, mas ela deve ser vista, encarada e respeitada com mais naturalidade, porque ficam criando tribos. E não é por aí, somos todos uma tribo só. Só que é uma tribo só com direito a sermos diversos, a termos opiniões, termos escolhas diversas. E é só isso, eu só queria abrir esse parênteses, porque tem hora que o mundo está ficando muito chato, não das pessoas se colocarem num determinado gueto, num determinado rótulo. Vamos tirar os rótulos e aceitarmos os diversos em todas as suas manifestações. Eu acho que é só isso. E você, Jornal Moreira? Interessante essa reflexão que a Rita Mundim fez agora, porque é uma tentativa de combo, né? As pessoas têm que entrar numa caixa ali com todas as ideias de um grupo, e se você tiver uma ideia fora daquele grupinho ali, não serve, né? Você vai rotulando ali as caixinhas, né? Eu, graças a Deus, não caibo nenhuma dessas caixas também. Eu acho muito legal essa diversidade de ideias. Não é uma questão de concordar ou discordar com o filho de um casal trans. É uma questão de respeitar. A gente precisa respeitar o diferente, respeitar o que não é comum, né? Se a gente conseguir respeitar as pessoas, está tudo certo, né? Esse, para mim, é o grande ponto. No momento, Eustávio e amigos debatedores, que a gente chora 4 mil mortes por dia aqui no Brasil, como não comemorar a vida? Como não comemorar a vida de uma criança que chega ao mundo? Então, é motivo de comemoração, é comemorar e respeitar, respeitar e comemorar a vida e ponto final. Ô Rita Mundim, e começa a ser leiloado hoje, com 22 aeroportos, o maior pacote de obras de infraestrutura do governo? Pois é, Eustávio, olha que coisa boa. Eu insisto aqui e falo mais uma vez, que infelizmente nós estamos na terceira guerra mundial contra essa pandemia, e ela impede que a gente veja o que tem sido feito de bom na economia. E aí nós estamos falando do Ministério da Infraestrutura juntamente com a economia. A pauta está sendo destravada. Nós vamos ter aí 22 aeroportos, uma ferrovia, cinco terminais, e isso pode gerar para o caixa do governo quase 11 bilhões. E isso não é só o caixa, o importante é o que vem depois. É o volume de investimentos que vão vir e que vão gerar empregos, vão gerar renda nesse momento tão difícil. Então, a pauta começa a ser destravada, começa a andar, e outras coisas têm acontecido de muito positivo nos números da economia brasileira, apesar da pandemia. Então, é aquilo que o ministro Paulo Guedes vem falando nesses últimos dias. Tem muito ruído e a gente tem que ficar prestando atenção nos sinais. Os sinais são positivos, está todo mundo jogando. Pela primeira vez no governo Bolsonaro, Congresso e governo estão jogando a favor do crescimento e da retomada do crescimento da economia, apesar dos ruídos. E para você, Sapori, é o caminho, esse leilão, dar a iniciativa privada a oportunidade também de tocar algumas coisas que são públicas? Ah, não há dúvida. Eu defendo de maneira ardorosa esse modelo de privatização, de portos, aeroportos, infraestrutura rodoviária, através também de mecanismos de parceria público-privada. A participação da iniciativa privada nesses equipamentos públicos é fundamental e é muito bem-vinda. E corrobora o argumento da Rita. É uma medida que vem em boa hora e certamente dê muito a contribuir para a retomada do crescimento econômico na sociedade brasileira. Eduardo. O melhor exemplo do aeroporto internacional de Belo Horizonte é em Confis, antes e depois da privatização. Eu não vou nem comparar o Copampulha porque é covardia. Ô, Joana. Era exatamente isso que eu ia falar. O Eduardo leu minha mente aqui. É só você ir, quando lembrar do aeroporto, antigamente lembrar agora da administração da BH Airport. Gente, tem algumas coisas que não precisam ser privatizadas. Agora, não faz sentido nenhum um governo ter um aeroporto. Entregue isso na mão da iniciativa privada e vamos cuidar do que realmente é importante. Ainda muito tímido toda essa história de privatizações no governo federal, mas é um passo. É um passo e um bom passo que está sendo dado. Entrega para a iniciativa privada, faz a turma pegar um aeroporto que é menos vazio, um mais cheio, fazer ali um bem bolado e bola para frente. Vamos modernizar a nossa malha aérea e os nossos aeroportos. Então, vamos voar para o dia? Bora. Para a quarta-feira? Oito horas e cinquenta e nove minutos em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatia, a primeira edição desta quarta-feira. Apresentação Aline Neves e Eustáquio Ramos. Vem aí o acirantão. Ótimo dia a todos.